Borrifador pressurizado com ar comprimido, onde eu coloco um produto especial aqui, eu aperto esse botãozinho, ele jateia, tem aqui um pulverizador, aqui um bico pulverizador, aqui tem um engate para colocar o ar comprimido e calibrar, eu importei, não tem no Brasil ainda, mas eu estou sabendo de novidades, então fiquem sossegados, esse tamborzinho aqui minha gente, você pode comprar pela Amazon, tem que importar, cerca de 60 dólares, 70 dólares, mais ou menos, e vai chegar pelo dobro, cerca de 140, 130 dólares aqui no Brasil, mais o frete, porque tem os impostos. Esse aqui é da Milwaukee, está vendo? Aqui certinho para vocês, todos os detalhes, tem outras marcas também, então eu aperto aqui, ele espirra ali na frente, coloca uma quantidade generosa aqui, ele cabe um litro, beleza? E também eu tenho o produto, que muita gente pergunta, que produto é esse que você jateia? Ele limpa e já evapora, isso mesmo, ele lembra muito o limpa contato, você desengordura, desengraxa e ele já evapora, não tem o que enxaguar com água, não tem que ter uma bandeja, é uma bênção, tá? E o que eu uso aqui no Brasil é esse aqui da Vurt, tá bom? O desengraxante express que eu uso lá em spray, tem a lata deles, mas também eles vendem aqui tambor de 5 litros, que acaba saindo uns 50% pelo produto, né? Em função do spray, então você tem uma economia, mas claro, você tem que usar esse equipamento aqui, tá bom? Como eu falei, tem várias marcas do mesmo modelo pra vocês borrifarem esse produto, muito parecido com aqueles limpa-freios também, então são pequenas diferenças, mas o resultado é o mesmo, você tem o jateamento e a evaporação imediata, ele não tem cheiro forte que nem gasolina, se você for usar esse borrifador aqui, eu recomendo que você use esse tipo de produto, se você for usar gasolina, empesteia a oficina toda, se você for usar querosina e depois também tem que enxaguar, é um horror, diesel, tal, mas com esse produto aqui, não, bateu, limpou, evaporou e é só correr pro abraço, pra uma limpeza rápida, cuidado, pra não querer lavar o motor inteiro, não faz sentido, é pra limpeza ponto alto, com filtro de óleo, tem um vazamento numa tampa de válvula, quer dar uma limpada imediata ali, vai nesse daqui, eu já mostrei o spray também deles, é o mesmo produto, tá bom? pra você aí na oficina ter mais praticidade, então tá aí, esse aqui é o Shurshot, né, o tamborzinho ou extintor como os meus amigos aí que me seguem apelidaram, tá bom? Mas não é um extintor não, é um equipamento apropriado, bom pra caramba, depois aqui no bico, na hora que você comprar, me pede nos comentários mais um vídeo que eu vou explicar qual que é a técnica pro jato ficar mais direcionado e mais eficiente, senão ele pulveriza pros lados, sabe? Faz só aquele sprayzinho, aquela névoa, não, tem uma setinha aqui também, mas eu conto em outro vídeo pra vocês. Gostaram? Então fica aí a dica, ó, produto top, ferramenta utilizada na gringa.